Com o argumento de cortar despesas, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou resolução estabelecendo uma nova distribuição de zonas eleitorais em todo o país. A decisão tem causado polêmica. Para discutir o tema, audiências públicas estão sendo realizadas. Em Cianorte, serventuários da Justiça, lideranças da cidade e municípios da região se reuniram no Fórum da Comarca. A grande maioria se mostra contrária à resolução, que dificultaria a fiscalização em eleições, além de gerar sobrecarga de trabalho. Bom, nós temos duas questões básicas a ser consideradas. Primeiro é o serviço prestado à população. Então, se eu tiver suprimido uma zona eleitoral, essa população que envolve essa região vai ter que se deslocar por distâncias maiores atrás de alistamento eleitoral, atrás de regulação eleitoral e coisas do gênero. Então, é um prejuízo direto para a população no que diz respeito à prestação de serviço. Mas teremos também um prejuízo muito sério, e aí eu reputo de maior gravidade, é no que diz respeito à regularidade do processo eleitoral. Porque hoje, com os agentes disponíveis, com a quantidade de pessoas, já é muito difícil se fiscalizar e manter a ordem num processo eleitoral. Imagine com um número menor de pessoas e de agentes, no sentido de fiscalizar. Me parece que as fraudes, a corrupção, a corrupção eleitoral, as compras de voto e coisas do gênero, ficarão muito mais expostas, muito mais difíceis de fiscalizar, com a redução tanto do número de funcionários como do número de agentes públicos, como promotores, como juízes, que possam efetivamente fiscalizar a atuação no dia ou no período pré-eleitoral e pós-eleitoral. Se a resolução do TSE for colocada em prática, a comarca perderia a zona eleitoral 149, que atende os municípios de Japurá, Jussara, São Tomé, Indianópolis e São Manuel do Paraná. Essa medida vai prejudicar todo o eleitorado, sem dúvida. Tanto o eleitorado de Cianorte, que em tese não seria prejudicado, porque a 88 vai ser mantida, tudo igual, mas principalmente os eleitores que vão ter que se deslocar muitos quilômetros para vir fazer um título, para vir fazer qualquer coisa na justiça eleitoral. De acordo com os estudos feitos pelo TRE do Paraná, a economia que a justiça eleitoral vai ter com a extinção das zonas eleitorais é de apenas 0,2% do gasto que ele tem em geral. Sendo que, por exemplo, Terra Boa, Cidade Gaúcha e Engenheiro Beltrão tem fóruns eleitorais, que foram gastos milhões de reais para a construção desses fóruns, com funcionários, com todo equipamento. E são zonas que vão fechar, simplesmente fechar. Quer dizer, o prejuízo que em tese a justiça vai ter e a população é muito maior do que o 0,2% que se pretende economizar com essa resolução. Conforme o critério adotado pela resolução, o município que tiver mais de uma zona eleitoral só poderá manter as duas unidades caso a quantidade de eleitores da cidade seja maior que 70 mil por zona eleitoral.